Vamos lá, descobrir o que que tem aqui nessa bagaça Ah, é os trolls Só, só passar Queima barbas, ainda bem que eu sou uma mulher Queima barbas, é? Vai sentir Depende, se você ver a minha tia Cremilda Tem barba Não é Cremilda o nome, né? Eu tenho uma tia Barbuda Ah, o esquema de Ocupar cidades é igual a de Norsk Entendi, ela só consegue ocupar povoados costeiros, eu acho Entendeu Ah, Imaculada Renda de Spoilação Não põe em liderança Espera que a corrupção desce agora Tem alguma construção que está dando corrupção Ué Nossa, meu recrutamento global é literalmente igual ao de Norsk Cinco turnos Meu Deus Um recrutamento global de Norsk É um lixo Mas salteadores não é um turno não? Só se for local Ah, tá Tem um tesourinho aqui em cima Uma ilha misteriosa A Cremida É um tesourinho Um tesourinho Um tesourinho Um tesourinho Um tesourinho Tem um tesourinho Ah lá, apareceu o exército dos nossos inimigos Sete unidades agora Ah, olha Parece até que você sabia o que ia acontecer Forçar genes em mais guerreiros sauros ou forçar genes em guerreiros calanos Se eu forçar no guerreiro sauros eu ganho 50% de desconto de recrutamento Aí, top Posso fazer aquilo lá Quer juntar os exércitos aqui Te dei o dinheiro na hora então Até parece que você sabia Sim, talvez eu hackeei os códigos do jogo Ah, não, custo de recrutamento zero Sério? Aham Nossa Deixa eu colocar 4 aqui, aí eu tiro mais umas tropinhas Pior que eu já não tenho tropa para atirar agora Quer dizer, no global ainda está normal né 700 e pouco né Que é metade Mas no local está dando zero Top Opa Estou fazendo errado ainda É a de lança É a de lança Tá Próximo turno eu vou poder aumentar a minha cidade então É só isso É só isso Eu acho que você hackeou aí o jogo hein Talvez Talvez Um Tem que ter perdido o exército Porque ele começou a recrutar outro ali O meu roedor aqui apareceu Tá lá no vórtice É no vórtice As anões do caos Nossa Ainda bem que eu não faço comida Estão reclamando do preço do gás pra caramba Paguei aqui, acho que foi 110 Meu Deus O cara fez alguma coisa pelo menos aí? Fez Alguma outra coisa que eu não posso citar para o doador O algoritmo do Youtube que gosta da gente Ahn Pouca 110 reais Promoção ainda É mais fácil no puteiro pagar quarentão para ela fazer o amor Caraca mano, essa facção aí dos vassalos é braba Porque ela montou três exércitos Tranquilinho Depende do que ele está colocando Falando eles são bem baratos É, não consigo ver o que eles estão colocando Ahn Peguei o tesouro aqui Os restos Um estranho acampamento repleto de estátuas foi descoberto Uma fogueira ainda está acesa e uma panela está borbulhando Contudo não há sinal de vida ao redor Apenas estátuas retratando a agonia de uma fuga frustrada Em seguida, no meio do mato, algo sibila Este saque precisa ser rápido como um relâmpago Posso saquear Birita Braba Ou aqueles que escaparam Ganhar bônus de batalha ou campanha Batalha, Birita Braba Maldição do canibalismo Sua descoberta em outro mar será um segredo guardado a sua tripulação e suas tropas Mas eles ganharam habilidades regenerativas desde então Todo mundo tem regeneração agora Por 10 turnos Aparentemente É Tá, eu posso descer aqui Ficar perto do Ulfric Só tem o risco desse carinha aqui do lado me atacar Depois de eu lutar essa batalha aqui É, eu vou ficar parado por mais um turno na verdade Então acho que ele compensa já eu descer aqui Talvez eu perca a Bahia Polar ali, mas não tem problema não O esquema é melhorar a cidade ali de Albion, o maior possível Só que o crescimento tá foda O que é saquear aí? O gelodrá? Eu ganhei 1.600 de pilhagem aqui Tá pouquinho ainda Eita, ele tem 2 cria do caos dentro da guarda Caralho Cria do caos? É? Não, pô Tem, tem, agora que eu vi Caralho, velho Não é forte pra caralho esse negócio? É, mais a gente é mais É, eu não sei se tem quantos pequenos aí 4 e um caçador anti-grande e um gigante Então acho que é isso Deixa eu ver se tem alguma... Comércio? Marenburgo tá gostando de mim agora Cor comercial, meu querido Acho que é pra você descobrir aquele nome Muito delícia Me dê essa renda, maravilhosa Nordland, quer fazer a cor comercial? Ok, tchau Em soma tribo de Nordisk, uma gaspão civilizada Ok, pelo menos minha renda não tá negativa agora Minha renda tá 21 Vai que é tua Deixa eu ver, Lâmia Conquistada Onde fica a Lâmia? No sul? Lá no deserto Inverno perfurante e vagabundos Ah não, vagabundo É quase isso Mais um turno Será que eu posso recrutar mais? Só que se eu recrutar esses dois aqui Eu acho que eu já vou ficar negativo Acho que pra batalha que você está vindo ali em gelo do lugar Compensa Você já vem pra cima recrutando aí Enquanto ele está sem exército A gente resolve até ele estar rápido Ainda estou com recrutamento zero Então vou andar antes de fazer A gente também tem que matar essa galera Sem muita vez ter cacares rápido Eu acho que ele está só recrutando o salteador Porque ele não tem nenhuma construção de recrutamento Eu consigo chegar no próximo turno Tomara que ele não declare guerra em vocês Aumentar aqui o giro O Egg não está aparecendo na versão de mod dele Não sei porquê Triste É bom que eu não joguei com o Egg Então nesse copo Porque a gente estava precisando jogar de Serturael e Egg E o Egg não é essa aparência que ele tem aí não Esse Skane não é aqui? É esse Strybjorn aí que está na sua frente Está parecendo um falcador normal Então, é o senhor normal Mas não é esse aí Está bem que eu não joguei com ele Não é aquele morto que a gente tirou não? Não É o do Mixus Só que o Mixus 1 está funcionando O Egg é do 2 Ah, tá Vou falar para o Mixus depois E esse já arruma População de Portugal Passou da facção que estava dando a desincronização Passou da facção que estava dando a desincronização População de Portugal é a população de São Paulo Metade de São Paulo exatamente 10 milhões Aqui em São Paulo é que está tranquilo Que o isolamento está ajudando Mas também a idade da população é bem menor E a minha cidade aqui até agora Só teve um óbito confirmado Mas não confirmaram nenhum caso antes do óbito Tem que haver outra coisa aqui Qual é a idade média da população em Portugal? Qual a pergunta? Idade média Puxou a idade média Mil pacientes Imaginei Vai aparecer a peste negra Idade média Portugal 43 anos Isso na idade média Ou isso atualmente? Não, é a idade Idade média atual Idade média na idade média Não, é a idade média Mais queitinho Caralho Meio idade Ih, cara, o Eagle está atacando aqui o Ufric Cercou? O Eagle aqui, ó Tacando o Ufric Deixa eu dar uma olhada Minha câmera está empurrou, hein Aí é maldade, né Você tem aflição ou não? Não Vamos ver se ele vai atacar mesmo o Malu Eu acho que vai A gente já atacou ele Os mais filha da puta, né Ah, eu quero ficar mais do ladinho da cidade Mas não consigo Ah, consegue acampar? Eu queria ficar do ladinho da cidade Por que o Muzilão aceitou paz? Por que o Bordelô aceitou paz? Mas eu estava em guerra com eles Ah, tá Você tem que pegar o Muzilão e o Bordelô Estava em guerra, né Agora aceitou paz, agora Mais uma cor comercial A Bretonha me ama Quando eu fico em saquear A minha manutenção do exército Reduz em 20% Isso ajuda pra caralho O Jogão de Norsk O Vigor, você fala? Na manutenção Fica 20% reduzida aqui No exército O Vigor ficou ofegante Mas essa manutenção reduzida já ajuda Pelo menos fica positivo É, então Acho que eu vou ter que demandar duas tropas Então, talvez não precise Você quer atacar o Aegil Só que assim vai estar meio arriscado Por que? A gente vai ter que brigar com o Aegil Aí depois brigar com a guarnição do Ulfric E depois brigar com a exército Aqui na direita Que tem mais 11 Eu acho que a gente não tem força Ou a gente espera pra ver se ele vai atacar É, próximo turno fica totalmente Fica do lado aqui da cidade E dispensa aí o que você precisar Que a qualquer coisa eu ataco Aí eu pilho e você entrega pro vassalor depois Acho que tem como Acho que assim vai Eu não tenho nada pra gerar renda, não? Ah, deve ter alguma construção aí Eu tenho não? Eu tenho pra diminuir a manutenção Mas pra gerar renda Tá, já ajuda bastante você Esse aqui de É dois em quantas Deixa eu ver aqui Nossa, eu preciso de seis pra fazer isso? Meu? Caramba Reduz em quanto? Manutenção 5% Quanto que tá aqui? Me ajuda Contribuição de vassalo Renda Manutenção 3 mil Quantos tá ganhando de contribuição? Renda de 150 Ah, é 100% Tá certo E ainda assim ele tá montando exército A roda, então Os isso a seu favor Será que eu tenho que usar os exércitos dele pra poder ganhar alguma coisa? Provavelmente não Mas ele vai conseguir atirar você a bater nos inimigos E se ele pegar a cidade você ganha mais Será que eu não queria me livrar dos fósforos não? Vou tirar esses lanceiros Não, eu tiro Não, eu coloco seguro não Eu tenho Eu tenho Já que eu peguei Cruz de recrutamento menor Deixa eu ver se eu acho algum aqui Pra Ah, replante, né? Vou pegar esse Tenta ver se do Nakai Tem alguma coisa na habilidade dele Que reduz manutenção também Na parte de baixo A linha azul da campanha Tá, crescimento de horda, imacuada Custo de recrutamento E chance de emboscado E no outro lado Relâmpago Manutenção para todas as unidades Menos 3 Isso aí no level 3 dá menos 15 Menos 3, dá menos 15 Até eu chegar lá Eu vou precisar de 3, 4, 5 pontos Deixa eu ver Esse miasma do desespero aqui parece tão bom Dá menos velocidade, liderança e vigor É o que? Magia? É A rajada dos ventos eu acho que vai te ajudar mais Qual? A rajada dos ventos Não, mas esse aqui é do Nakai Ah A rajada dos ventos é do outro Nem sabia quando o Nakai tinha magia Hã? Nem sabia quando o Nakai tinha magia É Não é magia, magia, né É como fala É aquela invocação que faz em volta Hum Então vamos deixar eles se matarem ali, né Então Eu estou torcendo para que ele ataque nesse turno já Porque senão vai ser uma merda O Wolfing está vivo ainda Eita Ah, ele está voltando agora Que bagunça é essa aí, cara? Oh, meu irmão Oh, meu irmão Ih, ele fez confederação com o Skelling Ele derrotou o Wiggle Ah, então ele ficou com o Wiggle Ele tomou o Wiggle para ele ou não? Ele ganhou do Wiggle e fez confederação Porque ele derrotou o Leard da facção Ah, tá Então agora ele tem a cidade de cima lá também A parte boa é que a gente consegue atacar agora É A parte ruim é que ele está vindo aí Até ele chegar aqui A gente já tomou Fez confederação Pancou ele Só não uso outras terminologias Por causa do YouTube Vamos dizer que ele colocou algo para fora E bateu na cara dele É A gente vai fazer isso No caso eu não Porque eu sou uma rainha Ah, tá Eu uso um cinto, caralho Acho que ainda não inventaram isso Não inventaram Ué, tinha cinto de castidade? Por que que não inventaram? Tá, deixa eu analisar aqui as opções Tá, a outra cidade dele está meio longinha Eu poderia atacar essa aqui do Fjord de Odra Porque a guardição está machucada Porque ele foi em do Exército do Wiggle Eu pilho E aí você entrega ele para o seu vassal Para você ganhar mais dinheiro Pode ser Eu acho que funciona Provavelmente ele vai atacar minhas docidades ali de baixo Mas tudo bem O importante é ele não atacar a Obion É, a resolução automática está meio... Acho que ninguém vai morrer Vamos ver É, tirando essas crias do caos aqui Acho que ninguém morre não Deixa eu ver onde vai surgir no mapa aqui Tá, bem aqui onde eu estou Então vou atacar esse portão aqui Tô do lado esquerdo Vocês aqui na frente Que eu consigo recrutar em qualquer lugar Vocês aguardam aqui Vocês se escondem aqui Eu só acho um pouquinho estranho Seu gigante tem uma liderança Dessa de 110 Ah, gigante tem alta mesmo O monstro tem liderança baixa é Troll Ah, aqueles ratos lá Eles tem a liderança alta Aquele corredor gigante Você não mandou nenhuma tropa? Não mandei No portão ainda não, porque tem os caçadores lá É a lição aprendida da outra batalha O ruim é que todo... Como fala? Fica meio zoado, né? A sequência das tropas Porque eu não sei Esperando se juntar em qualquer lugar Para usar o rebanho da perdição Quer que eu tire ali, meu? Deixa eu tirar Vou jogar minhas tropas para o outro lado Pode estar aqui mesmo No portão aqui Não é que eu acho que eu estou impedindo você De colocar as escadas É, provavelmente Eu estou achando que eu estou colocando Estou indo na escada Vou tacar aqui minhas tropas na frente Você consegue colocar as escadas Agora sim se juntaram legal Muito bem Eu tenho uma armadilha Deixa eu ver Eu tenho alguma armadilha Só a harmonica Ué, eu não consigo usar as escadas para subir não? Consegue Ele não está deixando Ah, tá Eu não consigo subir Eu dei a escada É, o monstro não sobe Cuidado que nós estamos com a metade da vida Quero quebrar o portão aqui Aí você vem Porque tem arqueiro aqui em cima Daqueles de dano perfurante Então você vai apanhar bastante Eles estão focando em outro Aí não tem nenhum problema Deixa eu tapar aqui a conversão A Mônica Vou te dar uma mãozinha Mexi com a druida Rapaz, tá maluco Chegou a aliança Você vai ficar desse lado aí, Beto? Vou Cuidado que seu mago está subindo em um lugar que está perigoso Se você botou o mar para subir, você tem fantaria, mano Ah, sai daí Não vai dar Acho que você matou ele Nossa, vou rodar aquele do carro a 2km de distância, eu digo Eu não consigo tirar ele agora Essa aí você fez merda, rapaz Cadê ele? Manda uma infantaria para subir na escada lá dos lados, rápido Que vazio Deixa eu tentar salvar a sua infantaria aqui Aí eu paro ele e deixo ele parar Destruiu o portão lá ou não destruiu? Já, estamos batendo todo mundo lá Não, o outro portão Não, eu mandei uma luta Rebanho na perdição aqui Todo mundo junto, me unido Gostoso, toma Não subiu ainda Nossa O cara com meus lanceiros ali, ele já perdeu tudo Nakai está competindo no quesito força com o gigante Nossa, esse cara é um carro criando caos Só tem um general lá no fundo Manda a galera aqui para subir Quebrou o portão Parece que deu certo aqui, eu tento salvar a sua troca Contra esses assault aldeiros Quebrou o portão, beleza Mas, tipo, não tem mais nada para matar Ah, tem a galera do muro ainda Tem o mago lá, vamos aproveitar o mago O Nakai não sobe ali Estou mandando uma infantaria que tem frenesi para bater na muralha Porque a dele também tem Briga de frenesi Ah, eles não correm E o mago está vivo? Ah, aquela tropa que estava em cima do muro Eu peguei e fiquei dando conversão harmônica para salvar ela Boa E meio que salvou o meu mago junto Tem os campeões de solteadores aqui em cima do portão Que está dificinho de bater Eita Não escorreram O mago tomou dois tapas O gigante o Nakai comendo Não, o gigante os crocs seguro comendo Ele ia conseguir como também, né? É, esse aqui aos poucos estão liberando mais coisa para a galera que faz mod A única coisa que salva o Empire mesmo é mod Porque ele é totalmente bugado Um dia que você quiser passar raiva Tente jogar Empire Total War com o mod Warpatch Warpatch Que é dos índios Interro, hein? Os índios normalmente já são fracos Aí eles fazem com que a inteligência artificial te declare guerra total no segundo turno Que é o que os índios fariam Não, mas você joga com os índios Ah Esse é o problema Quando você dá sorte e ainda consegue levar uns 5, 6 turnos até conseguir melhorar as suas tropas Eles vão fazer a mesma coisa O único jeito de jogar Warpatch é você tentar se aliar com os Estados Unidos Normalmente ele não gosta de você Você tem que ir lá, puxar o saco O Empire é o que? Primeira Guerra, Idade de Média? 1700 Ah 1600 é 1700 Mas isso daí é as invasões europeias, né? Na América do Norte E Central Aqui não existe América do Sul, né? Passear Óbvio que não Você vai botar o que? Os índios brigando por espelho, viu? É Mas tipo, a campanha em si é muito difícil por causa do Quando você pega um canhão, por exemplo O canhão não tem munição no Empire Então você pode ficar atirando a batalha inteira que ele não tem problema Carregou Carregou Bom, eu vou pilhar isso aqui, como eu falei, né? Aí você tenta entregar aí pro seu vassal da cidade Eu acho que vai dar Porque eu não vou libertar a facção de Skelling A gente tem que passar corrupção pra cidade, né? Eu vou demorar os malucos aqui Porque eu estou com um pouco de problema de recuperação de droga Aí eu ainda vou fazer uma vigarice aqui Que eu vou pro outro lado Eu vou emboscar Ih, não dá pra emboscar Acabou o ponto do movimento? Não, é porque eu tô sendo visto Por alguém que não existe No caso da Guardiça que a gente acabou de matar Tá, é que deu O pior que se fosse o contrário eu conseguia, né? E daí eu liberava o meu vassalo E daí já Aí, agora o Muzilon declarou guerra com o Honi Muzilon é braba É O pior que não foi fácil matar ela, né? Na nossa companhia Pois é Dois turnos pra ganhar crescimento ali na minha província principal Ok Bom, o Ulfric vai chegar aqui em Dois, três turnos Ele vai demorar um pra chegar no portão dos escombros em marcha ali Eu acho que ele vai querer atacar Porque ele não vai querer abrir essa oportunidade Bom, enfim Tá feito Vamos ver se os caras caem na minha bait aqui Não, deixa eu ver Obediência à vitória Nossa Presença inspiradora Lutar com o Skaid Vem pra quê? Tô lutando com o Skaid Vai lá, mata Vai Rajada de vento Olha Agora sim Nunca usei essa magia Agora vai ganhar tudo Vamos lá liberar Mais um Vassanin Eu posso liberar o Skaid É, então Não confesso Aí eu ganho mais força pros meus dinossauros O Mundo é desgaste Ah, ganhei mais cem de renda É, cara, se você tem que pegar pra eles você ganha cem Ok, não tem nada pra fazer Último turno de hoje Acho que sim Você não consegue fazer Coro de comércio com o meu aliado ali? Não Não apareceu pelo menos Ou quer tentar ver se dá tempo de bater nessa facção aqui Ah, eu tenho que fazer um almoço Então é melhor acabar Venha, Ulfric Venha se vingar Ah, ele não foi pra Albu então Tá bom já E eu aqui achando que a Breton ia bater no exército dele Acho que eles devem estar apanhando pra Mucilon aí Pirata de Sartosa não é lá perto dos anões? Ele fica ali perto da Tileia Tileia? Do lado de Presquive Boa pergunta A máquina tem esse dom de declarar guerra em coisas que ela não enxerga na diplomacia Ah, tá Ah, tem a facção da Arábia também nesses mods agora Não sei se você já ouviu falar da facção da Arábia Não Enfim, elefantes de guerra Ah, tá Olha lá, a facção dos Troughton pedindo arrego pros orcs Condizados de garc Queria saber quais seus variantes são? Sim